Essa é pra você salvar esse vídeo, como passar a linha na máquina industrial. Vem comigo! Olá, bem-vindos a mais uma Dica de Sexta. Esse é o canal Casa de Pan Ateliê. Hoje eu vou dar uma dica bem legal pra vocês, que tem muita gente que tem dúvida. Como passar a linha na máquina industrial. Eu vou mostrar aqui na minha Bracob, como que passa todos os caminhos. Uma dica bem legal é, se tem uma passagem, se tem um buraquinho pra passar, passa. Não deixa nenhum de fora, primeira coisa. E eu vou mostrar aqui como é fácil, e depois vou dar uma dica também, de como passar mais rápido ainda. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é encher a carretilha. A carretilha vai aqui. Vou pegar o fio, vou passar aqui nesse buraquinho, passo aqui na tensão da mola, e entro nesse outro buraquinho. Então, agora eu sei que a linha tá aqui na tensão da mola, e que não vai escapar. Vou vir por aqui, enrolo, e enrolo esse porcinho. Só pra travar. E fecho. Agora eu posso encher. Se eu encher até o final, quando ela terminar de encher, ela vai abrir sozinha. Se eu não encher até o final, eu posso abrir aqui a travinha e tiro a minha bobina. A linha vem de cima, não por baixo, vem por cima. Seguro ela aqui, coloco na caixa. E aqui na caixa tem uma aberturinha, tem um valinho ali. Eu vou passar ali por dentro, e venho pra cá. E agora ela saiu aqui nesse buraquinho. Já tá presa, já tá travada aqui dentro. E essa caixinha de bobina, eu boto embaixo, com a abertura voltada pra cima. Quando eu sentir a trava, já tá pronta a bobina embaixo. Agora, eu vou tirar a linha daqui. Essa parte aqui só serve pra encher a bobina. Tem uma dúvida muito grande sempre. Por onde eu passo? Tem algumas pessoas, até mesmo alguns mecânicos, que dizem Ah, não precisa passar em todos os buraquinhos, passa só em um aqui, passa em um ali. Na verdade, eu ouvi um dia de um mecânico, da Bracobi, que se tem os buraquinhos, é pra passar. Então, a gente deve passar por todos eles. É só a gente ir seguindo. Aqui eu tenho três buraquinhos. Passo no primeiro. Como se eu estivesse costurando. Passo no segundo. E no terceiro. Todos têm alguma função. Então, aqui já costurei a parte de cima. Agora, eu tenho esse próximo buraquinho. Passo pra baixo. O próximo eu passo pra cima. E aqui, eu encaixo dentro da molinha. Atrás da mola, tem dois pratinhos encostados. E eu coloco ali no meio, onde vai fazer a tensão dessa parte. Já tô descendo. Pra gente passar a linha, ó. A gente pode dobrar ela na ponta, que fica mais fácil. Aqui tem mais um buraquinho, vou passar. Pra baixo. Agora, a gente encontrou aqui a próxima molinha. Os pratinhos da tensão aqui. Tem que entrar dentro dos dois, desses dois pratinhos aqui. E agora, passa por trás desse. Pra agarrar esse araminho torto. Agora, eu tenho mais um bracinho aqui. Passo por baixo. Então, ele tem que fazer esse movimento. Se ele não estiver fazendo esse movimento, é porque eu não coloquei direito. Agora, eu tenho mais uma argola aqui, que eu só passo pelo lado. No próximo, eu tenho aquele bracinho, que eu tenho também na máquina doméstica. E agora, eu venho descendo. Venho descendo nessa trava. Nessa trava. Nessa trava. Aqui na molinha, enrolo, até ele ficar ali dentro. Aqui tem mais esse buraquinho. Nesse buraquinho ali. E agora, a gente vai pra agulha. Na agulha, a sugestão é a gente cortar a linha. Ao invés de eu cortar reto assim, eu vou botar a minha tesoura bem na diagonal. E de fora pra dentro, eu coloco aqui na minha agulha. A agulha de qualquer máquina industrial, ela tem que ficar com um buraquinho nessa posição. E não na frente, como na máquina doméstica. Então, nessa posição, eu coloco de fora pra dentro a linha, passo por baixo e já tá prontinha pra gente utilizar. Qualquer coisinha que aqui possa estar enroladinho, ou não passado, ou escapou aqui, qualquer coisinha dessa pode interferir. Então, sempre quando a gente tá com a máquina, dá algum pulinho, dá um problema, dá uma enroscada, isso em qualquer máquina, industrial ou doméstica. Passa a linha de novo. A primeira coisa, passa a linha e arruma a caixa de bobina. Isso é fundamental, isso é muito, muito, muitas vezes o erro da máquina. A máquina pode chegar até a travar, se não tiver com a linha bem passada. Agora, eu quero dar uma dica pra vocês de como passar essa linha de uma forma super rápida. Super rápida mesmo. Eu vou pegar aqui esse meu retrós e vou cortar a linha. Vou pegar o outro retrós que eu quero usar, coloco aqui e vou amarrar esses dois fios. Amarrei os dois aqui e agora eu vou aqui embaixo e puxo. Porém, eu tenho que levantar a agulha e levantar o pé pra soltar a tensão. Se eu levantar, ela vai correr fácil. Se eu deixar baixada, ela não vai correr fácil, porque ela tá tensionada, a linha. Assim, eu abro a tensão dela. E aí, eu passo bem fácil até embaixo. E aqui, eu corto a linha e já tenho ela toda passadinha de novo. Então, se ela estiver bem passada, é só a gente amarrar e puxar, que já tá colocada a linha. Super fácil. Gostou dessa dica? Então, se inscreve aqui no canal, que tem muitas dicas legais pra vocês. E não se esqueça de conhecer o Encontro Pet, o meu curso 100% online, duas vezes por mês, ao vivo. Onde a gente troca ideia, a gente faz técnica, peça, costura criativa, petwork e muito mais. Entra aqui no link pra conhecer o Encontro Pet. E aí, eu vou deixar o Encontro Pet.